Eu lá na Bahia, um cachorro viajante, que é esse viajante que anda para cima e para baixo, me chamou para me ajudar ele a pregar, como é que fala, cartazes de propaganda do biotônico, ainda lembro do remédio, do biotônico nas esquinas das casas, né? E eu andava mais ele, e ele interessou, achou eu muito bom, perguntou para ele se eu queria ir embora mais ele lá para Salvador, aí foi eu até que eu traí. Nasceu para trabalhar, sem tempo para estudar, até foi dispensado do serviço militar, por ser arrimo de família, deu um duro danado, para descolar o pão e cada dia um trocado. É sim, é sim, é sempre assim. Podia ser diferente, estudar para valer, para fazer faculdade, até quem sabe o Senai, depois de alguns anos, adulto e formado, estar apto a vender cachorro quente lá no praz. E quando a coisa aperta, ele culpa o coração, não vê que o motivo é a falta. Está de condição, é sim, é sim, é sempre assim. E logo vem a véspera de ano, o Natal, ele abre um crediário e esquece que tá mal. Roupas pra mulher, roupas pra mulher, brinquedos pro guri, e chega o fim do mês, não tem pra onde ir. É sim, é sim, é sim, é sim. É quando ele acorda, põe a mão na consciência e sai pela cidade a andar de parimbar. Perdeu a juventude, perdeu a paciência, resolve a sua vida. Na Rodrigo de Freitas, no viaduto do chá. Na Rodrigo de Freitas, no viaduto do chá. Na Rodrigo de Freitas